A mão direita dela é praticamente o que segura a mão pra dar o... Sambão, partidão, né? Os acordes não são tão complicados Por isso que é legal pegar bastante o acorde bem cheião Tipo o Dm7 Não no tradicional zone Pegar o Dm7 9 Mais interessante pra sonoridade Já que eu não tocando eu não mudei os baixos Mas se eu conseguir mudar os baixos Fazendo manter a levada da mão direita Não precisa toda hora mudar o baixo Mas é mais pra... Essa coisa legal do baixo é quando você tá sozinho Não tem nenhum instrumento acompanhando junto com o violão Nenhum cavaco, nada Você pode mudar o baixo que segura legal também Tipo fazendo introdução, você vê a parte da caída Você segura baixo Pode pôr uns cromáticos também Nesse caso, conseguir e não perder no tempo Que é o principal E não perder no estilo do ritmo, né? Que nem a introdução Que fica Vai ser um violão de 7 cordes Tem essa função Mas não sei se me dá pra fazer É só perder a sequência dos acordes E harmonizando, né? Não sair muito do tom Senão fica meio fora Já vira jazz walking bass Ainda por isso que não é muito bom correr Muito com o baixo Não saindo da estrutura de som Quintas, quartas Se você fizer muito baixo correndo, assim Andando muito Já vai virar um rock bass Vai virar um Aí já perde muito Característica do estilo Então praticamente o ritmo é Voltando ao ritmo, né? O legal é treinar essa divisão com o tempo A partir de 60 no máximo 50, 60, 70 explodindo, né? Porque lá não é tão rápido E dividir na mão Polegar sempre começando com o polegar Ou dividir pro resto da mão E isso dependendo do acorde, né? Tem acorde que vamos usar três dedos Indicador médio anelar Outros É, na maioria dos acordes usam três dedos É, não tem muito É, tu três dedos O polegar e os outros três, né? No mínimo nem uso Até no diminuto mesmo Tem que tomar cuidado naquelas divisões Quando tem compassos Que tem acordes com É... Tem dois acordes por tempo Então não dá pra fazer tanto o ritmo É mais uma caída Mais uma caída normal Ou reto, reto Que é mais interessante, pô Pro estilo Mais interessante